Se existe uma coisa que eu gosto de mostrar aqui no canal, é como você pode criar o seu próprio projeto ou até mesmo o embrião da sua própria empresa. E neste TechCast, neste vídeo, eu quero te mostrar como é fácil você criar uma rede social igual o Facebook ou igual o LinkedIn e hospedar numa hospedagem compartilhada. Isso mesmo, naquela hospedagem mais em conta que existe. E para este conteúdo, eu vou utilizar uma hospedagem Turbo da HostGator, que é uma das melhores hospedagens compartilhadas que eu já utilizei. Fala, TechCast! Hoje, eu vou te mostrar como instalar e configurar o LDD numa hospedagem Turbo lá na HostGator. Vocês vão ver que isso é muito fácil e vocês vão ver também neste vídeo algumas dicas bem importantes para utilizar o LDD da forma correta. Porque na hora que você vai realizar a instalação, tem alguns detalhes ali que são bem importantes para que o sistema, para que a plataforma de rede social funcione corretamente. E é neste TechCast, é neste episódio, que você vai descobrir todas estas manhas para poder utilizar e criar uma rede social no LDD ou com o LDD. E tudo isso, tendo uma hospedagem Turbo da HostGator, dando toda a infraestrutura que a gente precisa para que a rede funcione e para que ela seja acessada por milhares de pessoas. A primeira coisa que você precisa fazer é baixar o LDD para o seu computador, porque nós vamos baixar ele para depois fazer o upload lá para o servidor. Então, este aqui é o site oficial do LDD. Aqui é onde você vai encontrar todos os arquivos necessários para que você crie a sua rede social. Ele está agora na versão 3.3.15 e ela acabou de ser liberada. Olha só, 15 de janeiro ela foi liberada para o público. Então, aqui na parte de download, é só clicar no botãozinho de download, fazer o download para o seu computador. Eu já fiz aqui para ser mais rápido, mas também é super pequeno o arquivo. Não precisa se preocupar. Agora, dentro do meu cPanel ou do painel de controle, lá da minha hospedagem Turbo da HostGator, eu vou criar um subdomínio. Então, eu vou na opção subdomínios e aqui no nome subdomínio, eu vou dar o nome de social. No campo de subdomínio, eu vou chamar ele de social. Assim, eu vou ter um subdomínio chamado social.techers.com.br. É nessa URL que eu quero que a minha rede social esteja hospedada e que meus usuários que vão criar a conta ali dentro da rede possam acessar. Digitei o subdomínio. Agora, é só clicar no botão criar. Criou o subdomínio. Ele já aparece aqui na minha relação de subdomínios criados. E eu já tenho ele aqui. Então, o que a gente vai fazer agora é acessar novamente aqui a página principal do painel de controle, ir na opção gerenciador de arquivos, ir no meu subdomínio social.techers.com.br e subir aquele zip do LDD aqui dentro. Então, eu vou pegar, vou na opção carregar, vou procurar aquele arquivo aqui no meu computador. Então, eu vou lá no LDD que eu baixei, no 3.3.15 e faço o upload. Como é 44 MB, e vai depender também aí da sua conexão, mas é super rápido, porque esta hospedagem compartilhada turbo da HostGator trabalha com SSD. Você armazena tudo em SSD e tem memória mais rápida e tudo mais. Então, para você trabalhar arquivos ali dentro, é muito rápido, é muito dinâmico. Assim, você começa a fazer o upload ou começa a escrever ali algum arquivo, é muito rápido ele executar isso, né? Porque é SSD, quem já tem um SSD aí no computador, sabe do que eu estou falando. Então, ó, terminou. Eu volto lá para o meu subdomínio. Está aqui o LDD.zip. E agora eu posso o quê? Descompactar este arquivo. Eu tenho esta opção aqui, ó, de extrair este arquivo. Vou extrair ele na minha raiz do subdomínio. Então, eu clico em extrair arquivos. Ele vai fazer toda esta extração, né? São vários arquivos, mas olha só como é rápido. E ele vai criar uma pasta aqui. Para não confundir, eu vou apagar o zip. Então, a gente pode simplesmente excluir este zip, porque, se não, depois, quando todos os arquivos estiverem aí, pode ser que a gente se confunda. Vou entrar nesta pasta. Olha só, está tudo aqui. Vou selecionar todos estes arquivos e vou levar ele para a raiz. Está vendo? Eu seleciono tudo, clico e arrasto lá dentro do social.techers. E agora está aqui na raiz da minha hospedagem, na raiz do meu servidor ali, da minha hospedagem turbo. E, mais uma vez, eu posso excluir esta pastinha que ele criou na hora que descompactou. E agora eu tenho já todos os arquivos necessários para iniciar a instalação. Só que, antes, eu tenho que voltar lá no painel de controle, ir aqui no banco de dados e criar um novo banco. Então, eu tenho que criar um novo banco e um novo usuário que eu vou usar lá no LDD, que vai ser o Super Admin, que vai ser o administrador da rede social. Então, eu vou clicar aqui em Banco de Dados MySQL. Vou dar um nome para este meu banco. Vou chamar ele de LDD para ser fácil de eu encontrar. Vou clicar na opção Criar Banco. Criou meu banco. Agora eu volto. E agora eu preciso fazer o quê? Preciso criar um usuário que vai ter acesso a todos os privilégios de criar, editar, excluir deste banco. Então, aqui mesmo, nesta tela, eu tenho como adicionar um novo usuário. Então, eu vou adicionar um usuário chamado LDD. Vou colocar uma senha, teste 1234. Não me coloque uma senha tão boba e tão fraca como essa. Eu estou colocando esse teste 1234 só para ser fácil para eu lembrar depois. E depois dessa instalação aqui, eu vou excluir depois do vídeo. Então, eu não vou usar. E vou excluir esse usuário também, com certeza. Mas nunca me use uma senha fácil como essa aí no seu ambiente de desenvolvimento ou de produção. porque você vai perder o seu site uma hora ou outra. Bom, criei aqui o meu usuário. Dei uma senha para ele. Seleciono criar usuário. Criou. Agora eu tenho que vincular este usuário ao meu banco. Então, eu vou vincular o meu usuário LDD ao meu banco LDD. Eu usei o mesmo nome para ser uma coisa fácil. Mas é legal também que você coloque outros nomes também para não se confundir. Então, está aqui. Eu vou selecionar o meu usuário LDD. Vou selecionar o meu banco de dados LDD. E vou clicar em adicionar. Ele vai para uma tela onde ele pede os privilégios. O que esse meu usuário pode fazer neste banco? Tudo. Então, ele pode alterar, ele pode modificar, ele pode excluir, ele pode editar. Então, eu tenho que selecionar todos os privilégios. Selecionei lá em cima. Clico em fazer alterações aqui embaixo. Pronto. Este usuário está pronto para ser configurado lá no LDD. E para fazer isso, é tranquilo. Então, meus arquivos já estão aqui. Lembra que eu acessei e a página não tinha nada? Agora eu vou atualizar ela. E olha só o que vai acontecer. Vai cair na tela de instalação do LDD. É aqui que tudo começa. Então, é aqui que você vai ter que prestar bastante atenção no que eu vou fazer para que a instalação aí no seu servidor também funcione e rode igualzinho a minha aqui no vídeo. Beleza? Então, vamos lá. Aqui na página de bem-vindo, a única coisa que você tem que escolher é qual idioma você quer usar. Infelizmente, não temos o português aqui, como vocês podem ver, mas vai ser possível instalar o idioma português. Pode ficar tranquilo. Mas aqui, inicialmente, eu recomendo que você pegue o inglês. Então, aqui nessa opção, selecionou o idioma, clica em Next. Na próxima tela, a gente já começa a fazer as configurações e é aqui que o negócio começa a ficar importante. O PHP tem alguns requisitos mínimos e o web server, o servidor, também tem. Na hospedagem Turbo da HostGator, você já tem todos esses recursos prontos. Se uma dessas duas opções ficarem vermelhas, quer dizer que o servidor que você está tentando utilizar, não tem os recursos necessários para rodar o LDD. Aí, eu não tenho nem como te ajudar. Você tem que entrar em contato com o suporte desta outra hospedagem e tentar resolver o problema. Mas, se você não quer ter dor de cabeça, clica no primeiro link aí na descrição e dá uma olhadinha nos planos e nas promoções que eu separei para você poder adquirir um plano de hospedagem Turbo na HostGator. Aí, você vai ter todo esse sucesso que eu também estou tendo aqui na hora de instalar a sua rede social, o LDD. Então, aqui nessa tela ficou verdinha as duas primeiras e o database e o banco de dados ficou azul. É só você clicar em Next. Aqui, a gente vai configurar o nosso banco de dados. No primeiro campo, você deve digitar o nome do usuário que vai acessar o banco de dados que você vai usar. Aqui, ele já mostra, está vendo? É o Techers80 Underline LDD, que a gente acabou de criar nos passos anteriores. Posso copiar e colar aqui, não tem nenhum problema. A senha é aquela que a gente digitou também lá na hora que criou o usuário. No meu caso, o teste 1234. Você coloca a sua senha aí e que ela seja poderosa, não seja uma senha tão bocó igual a minha, porque é perigoso. Qual que é o nome do meu banco? Você também pode pegar aqui no painel de controle. Então, o banco é o Techers80 Underline LDD. Por que o meu usuário e o meu banco têm o mesmo nome? Porque eu dei o mesmo nome para ele. Se você quiser colocar nomes diferentes, fique à vontade. Aqui é o host do banco de dados, localhost, não precisa alterar. A porta você também não precisa alterar. Nesse outro campo do prefix, você também não precisa alterar. E agora vem uma informação muito importante. Aqui você precisa colocar o diretório de data, o diretório onde o LDD vai armazenar algumas informações sobre a sua rede social. E aqui tem alguns detalhes bem importantes. A pasta que você vai colocar aqui, o nome que você vai colocar, ela tem que estar criada, tem que ter permissões de escrita, de leitura, e ela não pode estar na mesma raiz, ou no mesmo endereço, ou na mesma localidade, ou localização, dos arquivos do LDD. Então, ela precisa estar um nível acima. E aí, como você faz isso? Super fácil. Aqui no gerenciador de arquivos, você tem acesso a todos os arquivos ali do seu servidor, da sua hospedagem compartilhada turbo. E aqui dentro é onde está a raiz dos arquivos do LDD. Você não pode criar um diretório aqui, uma pasta, e colocar o endereço lá. Você tem que ser um nível acima. Então, você vai clicar nesta opção aqui, um nível acima. Ele vai subir. E aqui é onde nós vamos criar a nossa pasta. Eu venho aqui no botão que tem o mais pasta, e clico e coloco um nome. Então, eu vou colocar data LDD. Então, vai ser o diretório de datas, ou o diretório de informações, de data, de arquivos do meu ou da minha rede social LDD. Clico em Create. Ó, criou. Está aqui. Criou a pasta. Agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente tem que dar o caminho completo dela, o caminho absoluto ali dentro do servidor. Então, eu tenho que pegar essa informação aqui, ó. Barra home2, barra o seu domínio, ou a sua conta lá dentro da hospedagem HostGator, barra data LDD. E eu vou pegar esse endereço completo e vou digitar aqui. Então, ó. Home2, barra. Você vem aqui, caso você esqueça, ó. Techers80. No meu caso, como eu falei, aí você substitui pelo nome da sua conta lá na hospedagem. Barra data LDD. E vem aqui, ó. Data LDD. Pronto. Este é o endereço absoluto, ou o caminho absoluto do arquivo ou da pasta, onde vai ficar armazenado os arquivos de data do LDD, da sua rede social. Se você não colocar neste local, colocar em qualquer outro local dentro de onde está o LDD, ou em qualquer outro lugar que você não defina certinho este caminho, não vai funcionar. Inclusive, aqui também não ia funcionar porque é Home2, ó. Agora que eu vi que eu comi o 2 aqui. Então, tem que ser o caminho certinho. Você vai pegar este endereço que está aqui, mais a pasta que você criou, e vai colocar aqui, ela, ali o endereço, a URL absoluta de onde está esta pasta. Aqui na URL do site, você não precisa mexer, porque ele já pega automaticamente, automaticamente, o seu subdomínio ou o seu domínio principal. E aqui é o time zone. Aí é legal que você pegue o de Brasília ou do estado que você está. Pronto. Definiu tudo. Colocou ali o caminho absoluto de onde o arquivo, ou onde está a pasta de data ou de dados do LDD. Colocou as informações de banco de dados. dados, é só clicar em Next. Se você digitou tudo ok, tudo bonitinho, ele vai dar uma outra tela, onde ele vai dizer que ok, eu consegui acessar lá a pasta que você criou. Ok, eu consegui acessar o banco de dados que você criou. E agora, a gente já pode configurar a sua rede social. Ou, nesse caso, ele diz site, mas é a rede social. Então, aqui eu vou dar o nome, vou chamar ela de rede social tech zoom. Vou colocar o meu e-mail. É importante que você coloque um e-mail válido, que você também pode criar lá no painel de controle da HostGator. E aqui, qual que é o tipo de acesso que a minha rede social vai ter? Vai ser pública? Qualquer um pode ver? Vai ser apenas para usuários logados? Logados? Então, para você poder ver qualquer coisa lá dentro, você tem que criar uma conta? Ou vai ser completamente aberta? Vai ser completamente liberada? Então, você tem o private, que é fechadão. Então, só quem você quiser e quem você criar uma conta vai poder acessar? Vai ter aquela que você pode acessar desde que crie uma conta de acesso? E tem também aquela pública, que daí fica aberta para todo mundo. Aí, você tem que escolher qual é o seu modelo de negócio. No meu caso aqui, eu vou colocar que é para usuários logados. Então, todo mundo pode acessar, desde que crie uma conta e aceite os termos de uso da minha rede social. Clico novamente em Next. E agora, eu vou criar o meu usuário administrador. Então, qual o nome que eu quero que apareça ali na rede social? Então, eu vou falar que o meu usuário administrador vai ser o Siloto, que sou eu. Vou digitar de novo o meu e-mail. Pode ser o mesmo que você colocou lá atrás. Vou digitar o meu usuário, que nesse caso vai ser Tech Zoom. Mais uma vez, vou usar um teste 1234. Mais uma vez, você também não vai me usar uma senha bocó como essa. Coloque uma senha forte. E depois que você digitou aí todas as informações do seu usuário admin, é só clicar em Next novamente. E aí, você cai na última tela, que ele diz, ó, parabéns, o seu site, a sua rede social está configurada e instalada no seu servidor. Neste caso, na sua hospedagem Turbo HostGator. E aí, a gente pode clicar para ir para o site. E aqui, a gente já tem acesso a uma tela de login. Então, eu vou pôr aqui o quê? O meu e-mail, né? Eu posso acessar por e-mail ou por usuário. Vou pôr a minha senha 1234, que é uma senha bem bocó, como eu já falei. Você usa uma senha aí, esperta, bonitona. E olha só, eu já tenho aqui minha rede social prontinha para eu começar a melhorar o visual dela, para eu começar a colocar tudo o que eu quero de personalização instalada, configurada e rodando na minha hospedagem Turbo HostGator. E você, mais uma vez, pode ter isso também. É só clicar no primeiro link aí na descrição, dar uma olhadinha em todas as promoções exclusivas que eu separei para você, meu amigo e minha amiga Tecker. E com isso, você poder criar a sua rede social. E no futuro, caso vocês queiram, eu posso fazer continuações mostrando como você configura o LDD, como você deixa em português, como você instala novos módulos, deixa ele, de repente, com os mesmos recursos de um Facebook, com chat, com grupos, com páginas, com fanpage, enfim. Dá para você fazer tudo isso aqui. E caso você não queira esperar esse próximo vídeo, é só acessar o eldd.org e dar uma olhada na documentação oficial. Aqui você encontra tudo também. Muito show de bola, hein, Tecker? Olha só como é fácil você ter a sua própria rede social, igualzinho o Facebook, o LinkedIn, ou qualquer outra que você conheça. Inclusive o Twitter, porque o LDD tem ali alguns recursos para você criar também um microblogging ali, bem legal, bem bacana. Caso você queira ver uma continuação, deixe nos comentários um pouquinho do que você quer ver, quais são as suas dúvidas, para que eu possa criar a pauta e a gente também conversar aí nos comentários sobre algum conteúdo que você ache interessante que eu fale. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam, mais uma vez, de clicar no primeiro link aí na descrição e dar uma olhadinha nas promoções que eu separei lá na HostGator. É a sua chance de iniciar o ano com uma hospedagem turbo que é sensacional para você poder ter projetos tão legais quanto esse aqui. Se você não quer ter uma rede social, não tem problema. Lá na hospedagem turbo da HostGator, você pode instalar praticamente qualquer tipo de aplicação. Não esqueçam de curtir e compartilhar este vídeo, além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! Motto! Tocou o celular bem na hora que eu estou gravando. Foco, foco, foco. Está sumindo o foco, por quê? Foco, 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 foco. Foco, 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 foco. Obrigado.